Vamos explorar a fatorização de um tipo de expressão chamada diferença de quadrados. E a razão pela qual se chama diferença de quadrados é porque é uma expressão do tipo x² menos 9. Isto é uma diferença. Estamos a subtrair entre duas quantidades que são ambos quadrados. Isto é literalmente x² menos 3². É a diferença entre duas quantidades que foram elevadas ao quadrado. E acontece que isto é bastante direto de fatorizar. E para vermos como pode ser fatorizado, deixem-me parar aqui por uns segundos e rever um pouco a multiplicação de binómios. Coloquem isto um pouco em bem-maria, por assim dizer. Antes de vos dar a resposta de como fatorizam isto, vamos fazer um exercício. Vamos multiplicar x mais a vezes x menos a, onde a é algum número. Agora, podemos fazer isto utilizando o método da propriedade distributiva. Podemos pegar no x e distribuir pelo x e pelo menos a. E depois pegar em a e distribuir pelo x e pelo menos a. Então, quando multiplicamos por x, x vezes x é x². x vezes menos a é menos xa, que também podemos escrever menos ax. a vezes x é mais ax. E a vezes menos a é menos a². Estes dois termos aqui do meio cancelam. E ficamos com x² menos a². Ficamos com a diferença de quadrados. x² menos a². E temos aqui um resultado interessante. Em que x² menos a² é igual a x mais a vezes x menos a. Isto é para qualquer a. E podemos usar este padrão para fatorizar isto. Aqui, quanto é o nosso a? O nosso a é 3. Isto é x² menos 3², ou podemos dizer o nosso a², se dissermos que 3 é a. E para fatorizar isto, isto será igual a... x mais o nosso a, que é igual a 3, vezes x menos o nosso a, que é 3. Então, x mais 3, vezes x menos 3. Agora, vamos fazer alguns exemplos para reforçar esta ideia de fatorizar diferenças de quadrados. Digamos que queremos fatorizar y² menos 25. E terá que ser uma diferença de quadrados. Não funciona com a soma dos quadrados. Bom, neste caso, isto será igual a y. Teremos que confirmar, ok? 25 é 5² e y² é... Bom, é y². Então, isto será y mais algo, vezes y menos algo. E o que é que é esse algo? Bom, isto aqui é 5². Então, é y mais 5, vezes y menos 5. E a variável não tem que ser a primeira a ser escrita. Podíamos escrever 121 menos... E vamos introduzir uma nova variável, menos b². Bom, isto é uma diferença de quadrados, porque 121 é 11². Então, isto será igual a 11 mais algo, vezes 11 menos algo. E, neste caso, esse algo irá ser a coisa que estava elevada ao quadrado. Então, 11 mais b, vezes 11 menos b. Em geral, se virem um quadrado a ser subtraído por outro quadrado, e poderia ser um quadrado numérico ou poderia ser uma variável que foi elevada ao quadrado, e que possa ser... Que possuemos tirar a raiz quadrada. Bom, poderiam dizer assim, ok, isso será a primeira coisa que está elevada ao quadrado, mais a segunda coisa que está elevada ao quadrado, vezes a primeira coisa que está elevada ao quadrado, menos a segunda coisa que está elevada ao quadrado. Agora, alguns dos erros mais comuns que tenho visto as pessoas a fazerem, quando aprendem isto pela primeira vez, incluindo o meu filho, dizem, ok, é fácil reconhecer a diferença de quadrados. Mas depois dizem, isto será y² mais 25 vezes y² menos 25? Não. O mais importante é perceber o que é que está a ser elevado ao quadrado. Portanto, vamos apagar isto. Aqui é y, a coisa que está a ser elevada ao quadrado. E aqui é 5, que está a ser elevado ao quadrado. Estas são as coisas que estão a ser elevadas ao quadrado nesta diferença de quadrados. E então, será y mais 5 vezes y menos 5. Eu convido-vos a experimentarem isto. Temos uma secção na Khan Academy para praticar, onde podem fazer muitos destes exercícios para ficarem familiarizados. Temos uma secção na Khan Academy para praticar,